Vamos, então, à quinta regra de transição. Essa quinta regra também é da aposentadoria por tempo de contribuição, que é a regra do pedágio de 100%. Olha, a regra anterior, a quarta regra, era pedágio de 50%, mas exigia do segurado, no mínimo, mais de 33 anos de contribuição homem e mais de 28 anos de contribuição mulher na data da reforma. Aqui nessa regra, não. O que vai exigir do segurado? O tempo de contribuição completo, 35 anos para o homem, 30 anos para a mulher. Um adicional de contribuição de 100%, quer dizer, um pedágio de 100%, do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019 para ele completar 35 anos e ela 30 anos de contribuição, sim, e mais, nesse caso, idade, idade mínima. Então, a regra do pedágio de 100% exige, sim, uma idade mínima. Exige, sim, uma idade mínima. Veja aqui. Homem, 60 anos de idade. Mulher, 57 anos, no mínimo, de idade. Então, eu vou fazer aqui. Olha, imagine um homem segurado na data da reforma, em 13 de novembro de 2019. Ele tinha, naquela época, 32 anos de contribuição. Se não viesse a reforma, volta a dizer, precisaria só completar os 35 anos e, sem idade, se aposentaria. Só que veio a reforma. Para ele utilizar essa regra do pedágio de 100%, o que nós vamos precisar? O que vai exigir? Olha, 35 anos de contribuição. Então, ele vai ter que contribuir com mais 3 para conseguir chegar aos 35 anos. e um pedágio de 100% do tempo que faltava em 13 de novembro de 2019 para ele completar os 35. Então, mais 3 anos ainda. Ora, eu sei que, então, quando ele tiver 38 anos de contribuição, no mínimo. Só que aqui vai exigir uma idade mínima. Quanto? Em 2019, ele vai exigir 60 anos para o homem. Olha aqui. 60 anos para o homem. E 57 para a mulher. Certo? 60 e 57. Tranquilo. Olha. E completar o pedágio. O pedágio. Aí, professora, eu, essa idade de 60 e 57, ela vai aumentar a cada ano? Não. Porque ele já está pagando, gente, um pedágio de 100% do tempo que faltava. Então, veja só. Aqui no exemplo que eu dei, eu vou trazer de novo. Ele completando o tempo mínimo, o pedágio e 60 anos de idade, ele se aposentará. Ah, mas se os 60 anos ele completar em 2024? Sim, tem que ter os dois. Os três, aliás. O tempo mínimo, o pedágio e a idade mínima. Tá? Na emenda constitucional, nós vamos ver essa regra de transição no artigo 20. Mas eu já vou direto para o decreto no artigo 188-L. Veja. ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, 180H e J&K, a aposentadoria por tempo de contribuição, será devida a qualquer tempo ao segurado filiado até 13 de novembro de 2019, que cumprir cumulativamente os seguintes requisitos. 1. 57 anos se mulher e 60 anos se homem. 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. E o cumprimento de período adicional de contribuição, que é o pedágio, correspondente ao tempo em que, em 13 de novembro de 2019, faltaria para atingir 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição se homem. Por isso que é o pedágio de 100%. O pedágio de 100%. E mais a carência mínima de 180 contribuições. Ah, não vai aumentar a idade? Não. No pedágio de 50% não tem idade. No pedágio de 100% tem uma idade mínima. Ponto. 60 anos o homem, 57 a mulher. E o valor dessa aposentadoria corresponde a 100% do salário de benefício. Sim. Com ou sem fator? Sem fator previdenciário, porque está exigindo, gente, idade mínima. Olha, então, o valor da aposentadoria corresponderá a 100% do salário de benefício. 100% da média do salário de contribuição correspondente a 100% do período contributivo. Então, é a única regra que já traz a renda mensal da aposentadoria correspondente já direto a 100% do salário de benefício. É essa regra do pedágio de 100%. Nessa regra do pedágio de 100%, nós temos também a regra específica para os professores que se dedicam exclusivamente ao magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio. Ora, ele tem que completar, professor, 30 anos de contribuição no magistério, a professora 25%, mais o pedágio de 100%, quer dizer, aquele tempo adicional de contribuição correspondente ao que faltava para completar 30 e 25 anos de contribuição lá na data da reforma, e ter uma idade mínima. Qual é a idade mínima? 55 anos para o professor e 52 anos para a professora. Olha, se para a regra comum é 60 e 57, eu vou diminuir 5 para esses professores. 55 e 52, ponto. Qual é o valor da aposentadoria? 100% do salário de benefício. Então, a regra de transição dos... Do 100%, do pedágio de 100%, traz uma aposentadoria de 100% do salário de benefício, tanto para a regra comum, quanto para a regra dos professores. No caso dos professores, essa regra de transição está prevista no artigo 188-O. Ressalvado o direito de opção pelas aposentadorias de que tratam os artigos 51, 54 e 180-H-A-N, observado o disposto nos parágrafos 2º e 3º do artigo 54, porque é a comprovação do tempo efetivo do exercício do magistério, a aposentadoria por tempo de contribuição será devida, a qualquer tempo, ao professor filiado ao regime geral de previdência social, que até 13 de novembro de 2019, ele estiver filiado até 13 de novembro de 2019... Com licença, meu amigo, minha amiga, eu sou o professor Lack, inicialmente quero pedir desculpas por ter interrompido os seus estudos, mas essa aula é uma aula demonstrativa aqui do site LAC Concurso. Quero dizer para você o seguinte, que você pode assistir o restante dessa videoaula, você pode ter o material de apoio dessa videoaula e muito mais o nosso curso completasso, pré-edital para o INSS. O valor do curso? O valor do curso custa 10 parcelas de R$ 45,00. Nós temos uma promoção, essa promoção aqui, até o dia 3 do 6, ela custa 10 parcelas de R$ 30,00. Mas vamos fazer o seguinte, você que está assistindo esse vídeo, até para prestigiar, até uma forma de amenizar a interrupção do seu vídeo, você vai falar o seguinte, olha, você vai entrar em contato, você vai clicar aí, tem um link aí do WhatsApp, você vai falar o seguinte, eu quero a promoção, eu quero o código promocional do curso pré-edital do INSS que o professor Lack falou no vídeo. Então tem um link aqui embaixo, tem um link aqui embaixo de um WhatsApp, você vai direto para o atendimento, lembra-se que o atendimento tem horários comerciais de atender e ali vai te fornecer um link para você pagar aí 10 parcelas de R$ 30,00. Cara, um curso super competitivo, é um curso na qual nós estamos nos dedicando muito, inclusive no último concurso, 2016, eram 2.200 vagas, salvo engano, e nós tivemos 204 pessoas, alunos, que nós ajudamos a ser aprovado nesse concurso. 204 pessoas. Cara, então o curso nosso é muito bom, é o melhor curso benefício, eu peço para vocês aí um voto de confiança. Meus amigos, um forte abraço, espero vocês. Tchau, tchau.